Saudações esportivas, sejam bem-vindos a mais um programa Filipe de Esporto para a edição de hoje. Vamos falar um pouco da seleção de Portugal, que já divulgou a lista dos jogadores que serão possíveis candidatos a ida ao Mundial do Qatar 2022, que vai ser realizado em novembro deste ano, 2022. Antes de começarmos a entregarmos as novidades, queremos fazer um pedido especial para ser o nosso estimado telespectador, para que se subscreva no nosso canal, partilhe este vídeo com amigos, familiares, vizinhos e tantos outros que querem, amam-se o esporto, esporto, rei, futebol, assim que é, para que possam estarem informados. Nós vamos hoje apresentar-vos a lista dos 50, ouviu bem? Eu disse 50 jogadores que serão candidatos a ida ao Mundial para representar a seleção de Portugal. Vamos dizer os guarda-redes que estão nesta pré-convocatória, mas são muitos, né? 50, Fernando Santos exagerou. Mas ele quer ter melhor opção, sim, para o Mundial, por isso que acabou chamando os 50 justamente para ter essas opções para o Mundial. Vamos começar a dizer quais são os guarda-redes que foram chamados pelo Fernando Santos para poderem se candidatar ao Mundial do Qatar. Começamos com o Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, foi selecionado, tem feito uma época interessante, por isso o Fernando Santos acabou me chamando para fazer parte deste leque dos possíveis, que estarão no Mundial 2022. Além do Diogo Costa, também temos o Rui Patrício, do AS Roma. Rui Patrício é o guarda-redes que normalmente defende a baliza da seleção portuguesa, é o campeão europeu, vocês todos sabem disto, por isso não poderia faltar. Também temos o Antônio Lopes, o Antônio Lopes que é o guarda-redes do Lyon, da França. É um guarda-redes que tem aparecido com muita regularidade na seleção de Portugal. E o número aumentou desta vez, também temos José Sá, que é o guarda-redes do Olvaranto. O guarda-redes do Olvaranto, José Sá também faz parte do leque. E Rui Silva, que é o guarda-redes do Betis, do Betis da Espanha. Então este é o leque de guarda-redes que o Fernando Santos decidiu, assim pode-se dizer, chamar para ter o melhor olho, no final vai chamar aqueles que vão transmitir, sim, a confiança para poder estar neste Mundial. Já falamos sobre o guarda-redes, já sabemos o que está lá, Diogo Costa, Rui Patrício, o Sá e tantos outros. Na linha defensiva, a seleção de Portugal tem muitos jogadores também. Há vários jogadores para poderem defender as corres de Portugal. Nós, quando falamos de defesa, pensamos 4 ou 5, mas Fernando Santos aumentou o número. Vamos que vamos. Vamos sim, vamos dizer já quem são as defesas que são os possíveis candidatos a ida ao Qatar 2022. Começamos sim por Diogo Dalot, o jogador do Manchester United. Também temos como defesa João Cancelo, o jogador do Manchester City. Também temos Thierry Correa, que é do Valência. Também temos neste leque Danilo, o já conhecido Danilo, que joga no Paris Saint-Germain, da França. Também temos Diogo Leite, que é da União de Berlim. Não só, também temos Fábio Cardoso, que é o jogador do Futebol Clube do Porto, que é também um bom defesa. José Fonte, do Lille. Sim, José Fonte também já nos habitou com a sua aparição nesta seleção. Um dos fortes candidatos a viajar para o Qatar no Mundial, nesse caso. Temos também o Ruben Dias, que é o jogador do Manchester City. Também temos o Ruben Dias, que é o jogador do Manchester City. Temos o Mário Rui, que é do Nápoles. Nápoles está fazendo uma excelente época. Temos o Nuno Tavares, que é do Marseille. Esses são as defesas que Fernando Santos achou melhor chamá-los para poder ver de perto e, no final, ter as suas conclusões. Vamos repetir. São 50 jogadores nesta pré-convocatória. São muitos jogadores. Fernando Santos vai ter que tirar desses 50 os melhores. Ou seja, alguns vão ter que ficar de fora. Não irão todos. Vamos, já começamos da baliza, fomos à defensiva, vamos para a linha intermediária. Os médios da seleção do Portugal, os possíveis candidatos a viajarem para o Qatar 2022. Temos o Florentino, jogador do Benfica, que este ano está fazendo uma campanha espetacular. Está fazendo uma época incrível com o Benfica. Lembrando que o Benfica ainda não perdeu, significa que há contribuição, obviamente, do Florentino. Também temos o Ruben Neves, jogador do Olvarantam, que está a jogar. É um jogador setular, assim, o Ruben Neves no Olvarantam. Não só, também temos o João Montinho, que é também jogador do Olvarantam. O Olvarantam está muito bem representado nesta seleção, nesta pré-convocatória. Não só, temos também o Renato Sanchez, do Paris Saint-Germain, da França, que também vai se juntar a este leque. Também temos o Mateus Nune, também do Olvarantam, como podem ver. O Olvarantam está com força, esta equipe inglesa. E também temos o Vitinha, que é jogador do Paris Saint-Germain, que saiu, sim, de Portugal para o PSG. Temos o Bernardo Silva, do Manchester City, é titular indiscutível, é jogador do Manchester City e, com certeza, estará no Mundial. Também temos o Fabio Vieira, assim que é. O Fabio Vieira, que vai, ou seja, joga no Arsenal. O Arsenal está fazendo uma excelente temporada, ainda não perdemos o jogo, e está em primeiríssimo lugar na Liga Inglesa. Também temos o Nuno Santos, que é jogador do Sporting de Portugal. Ou seja, aqui nós já apresentamos os colegas das equipes, não é? As equipes, não, os jogadores que estarão no Mundial Qatar 2022. Avançados agora, essa parte é interessantíssima. Bom, não tem muitos assim, mas tem por aí uns 5 avançados. O Portugal precisa de avançados, duvido muito que a maioria esteja fora, não é? Não sou. Quando falamos de médio, antes de tocarmos nos avançados, por bem, dito, só queria reforçar alguns também que estão de fora, que nós não podemos avançar. Ainda bem que vimos isso rapidamente, estamos a trabalhar e é preciso que isso aconteça. Então, temos mais médios, atenção. Temos mais médios que William, do Betts. Também temos Palinha, do Fulham. Também temos João Mário, do Benfica, de Portugal. Sérgio Oliveira, que é do Galatasaray, da Turquia. E temos Otávio, do Futebol Clube, do Porto. Bruno Fernandes, do Manchester United. Bruno Fernandes, com certeza, estará no Mundial. E também temos Fábio Carvalho, do Liverpool. Gonçalo Guedes, do Olvaranta. E Ricardo Horta, que é do Sporting, de Braga. Assim fecha-se o leque de jogadores que serão a linha defensiva. Deixe-me só recapitular aqui os médios. Como nós falamos, eu sou separado. Vamos chamar os nomes de jogadores de forma consecutiva. Temos Florentino, do Benfica. Ruben Neves, do Olvaranta. João Mutinho, também do Olvaranta. Renato Sánchez, do Paris Saint-Germain. Mateus Nuno, do Olvaranta. Vitinha, do Paris Saint-Germain. Bernardo Silva, do Manchester City. Fábio Vieira, do Arsenal. Temos o Nuno Santos, do Sporting. William, que é do Betis. Palinha, Fulham. João Mário, do Benfica. Sérgio Oliveira, que é do Galatasaray. Otávio, que é do Jogador de Porto. Bruno Fernandes, assim que é, do Manchester United. Também temos Fábio Carvalho, do Liverpool. Gonçalo Guedes, do Olvaranta. E, por fim, temos Ricardo Horta, que é do Sporting Club de Braga. Falou-se muito do Ricardo Horta, porque estava numa situação com os clubes, não é? Não havia uma extrema relação, havia uma, entre aspas, confusão aí entre Braga e outro clube. Não precisamos aqui avançar esse assunto. Não nos interessa, sim, dizer quais são os jogadores que o Fernando Santos chamou para esta pré-convocatória. Até aqui, nós já entregamos muito, não é? Que tal? Não merecemos um like, uma subscrição, pelo menos, não é? Por favor, subscreve, partilha o vídeo com quem precisa desta informação. Porque aqui a informação é de primeira e é de qualidade. Vamos que vamos, fica o desporto está no ar. Vamos a seguir a dizer quem são os avançados que vão representar Portugal no Qatar. Digo representar, porque duvido muito que possa ficar alguém aqui, porque só são cinco, não é? E Portugal precisa de marcar golo. E o golo faz muitas vezes com os avançados. Vamos começar a dizer quem são os avançados. Temos aqui Cristiano Ronaldo, do Manchester United, capitão da seleção de Portugal. Não poderia faltar, apesar de estar num mau momento. Fernando Santos ainda lhe confia para que possa seguir, assim como o capitão de Portugal. Temos o Jota, do Celtic, temos o Podense, do Oliver Antam, André Silva, do Leipzig, Leipzig da Alemanha, Gonçalo Ramos, do Benfica, temos o João Félix, do Atlético de Madrid, temos o Pote, que é do Sporting, e o Rafael Leão, que é do AC Milan, o Rafael Leão está a fazer também uma época espetacular. Foi o melhor jogador e estrangeiro a atuar na Itália na época passada. É um excelente jogador. Também temos o Beto, do Udinense, e por fim temos o Olinho, do Sporting Clube de Portugal. E não me esqueçam também de Vitinha de Sporting, Vitinha de Braga, mas também de Vitinha de Folha. Então deve ter a vida aqui uma pequena fala. São esses jogadores que o Fernando Santos confiou, ou seja, confiou para a pré-convocatória. No final vai ter que suprimir, diminuir para um número bem reduzido que vai levar ao Qatar. Mas já está por estar nesta pré-convocatória, anima qualquer jogador para fazer um pouco mais de esforço para poder estar no Mundial do Qatar 2022. Então é isso que nós tínhamos para entregar para si nosso chamado telespectador. Como dizemos, não deixem de partilhar o vídeo. Até lá, fique bem. Tchau.